E aí galera, eu sou o Ted69, tamo aí no Red ShotGames trazendo mais um vídeo irado aí, um vídeo pouco diferente, trazendo aí pra vocês um jogo que é um joguinho, um aplicativo né, um jogo muito legal né, de futebol. Eu vou aí trazer pra vocês dicas e tudo mais sobre o jogo, que é um jogo um dos mais completos de você criar seu clube e seu presidente técnico e tudo mais. Bom, aqui é o dinheiro virtual, a grana, os créditos que você usa pra escrever em campeonato e tal, e o número de torcedores. Aqui é os jogos do seu time, o próximo jogo né, aparece aqui, né, aqui sou eu, Grêmio Imortal, porque não dá pra botar Imortal né, porque já tinha ocupado. E aí o campeonato e tal, aqui eu tô em primeiro lugar na liga, depois eu vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá, aqui é o escritório né, onde aparece o cara com mais jogos invictos e o rei da mesa, que depois eu ensino como é que faz, você pode participar. Vai passando de jogador pro jogador, você se inscreve, não se inscreve não né, você joga contra o cara, se você ganhar você vira o rei da mesa até alguém te derrotar né. Bom, aqui são algumas promoções e tal, o leilão de saque, vamos lá, minha equipe. Aqui é a tua equipe ó, o escudo, o mototicolor, a data de fundação, o uniforme né, que você pode alterar, vou aqui pra alterar, mostrar pra vocês né. Eu tenho o uniforme 1 e 2, pra dentro de casa e fora de casa. Bom, ó, aqui demora, desculpa aí demorar um pouquinho galera, vou mostrar aí ó, você pode alterar tudo, a textura né, listrada aí, eu prefiro a 4 mil, ficou muito massa né. Daí você pode salvar, se eu não vou salvar aqui já é a mesma coisa. Aqui tem uns avisos né, que você vai fechando, se você quiser uns avisozinhos que o jogo deixa pra você. Aqui em cima as missões né, tem que derrotar os times e tal, as missões que tu tem. Reportar bug, né, bônus diário, se você quiser clicar ali. Sala de troféus da equipe, bom, vamos entrar aí na minha sala de troféus, eu não tenho muito troféu porque, eu comecei a me dar bem agora né, eu vou mostrar pra vocês ó. Eu tenho 2 segundos lugares, na liga C e D, 2 segundos lugares. Eu tenho 1 torneio golaço, só esses 3 títulos aí, mas tá vindo mais aí, vou mostrar pra vocês lá, na minha próxima liga que aí eu espero ganhar em primeiro aí, ganhar um troféuzaço aí em primeiro lugar. Bom, né, é isso aí, vamos aqui, aqui são mensagens né, o jogo manda mensagens pra você, aqui promoções e tal, e quando você ganha um leilão, alguma coisa assim. Bom, vamos em jogos, essas aqui são as competições que o seu time pode participar, você se inscreve e gasta aqueles créditos né, bom, tem o torneio beta, o mini torneio golaço e a liga, o torneio beta e a liga são com dinheiro virtual, o resto você tem que pagar aqueles créditos né, que eu no momento tô com pouco, no início eu acho que você começa com 20, não me lembro. Bom, aqui é o torneio fase de grupos né, tô em primeiro lugar, absoluto, artilharia, né, não tô aí com o melhor ataque, mas tô quase, ó, artilheiro aí, tem um jogador muito bom, depois eu vou mostrar isso pra vocês, ó. Daí aí, os grupos, você pode trocar e ver a pontuação, ó, ganhei todos, não perdi nenhum, saldo de gols, não tomei nenhum gol. Bom, esse aqui era o torneio beta, né, vou cair de novo pra mostrar pra vocês o resto, ó, o artilheiro, que nem eu falei antes, né. Ô galera, quem tá gostando aí, vai lá no Headshot Games, nas páginas do Facebook e no YouTube e vê o que que tem mais lá de legal. Aí são os jogos, as rodadas, né, os play-offs, quando entrar o campeonato e premiação. Ó, aí é premiação, primeiro, segundo, terceiro lugar e o troféu, né. Esse aí é um torneio que dá um pouco de dinheiro, né. No outro vídeo eu vou mostrar pra vocês como se dá bem. Bom, aí eu tô no mini torneio golaço, né. Vamos fechar aí, aqui a liga, é a mesma coisa no mini torneio, só muda a premiação e tal. Vamos abrir a liga que é o mais importante. Eu estou em primeiro lugar com 30, ganhei todas as partidas, fiz 45 gols, não tomei nenhum e tenho o artilheiro da competição. Isso aí pra vocês, aí o último placar ali embaixo, 6x0 a premiação. Esse assim dá bastante prêmio, primeiro lugar ganha muito. Vamos aí para as finanças, aquele dinheirinho lá em cima. Vamos lá. Aqui é o patrocinador, o resumo semanal de lucros, né. Passar ligeirinho aí que isso aí não é muito importante, no próximo vídeo eu explico mais pra vocês. Aqui são os itens, se você quiser comprar itens. Camiseta, que melhoram o rendimento dos seus jogadores. Com os créditos e com dinheiro também, se você quiser. Bom, tem bermuda, chuteira, né. Aqui é pra treinamento, ó. Se você tem um centro de treinamento, é o clube. Depois eu mostro se você treina ali pra melhorar o treinamento dos seus jogadores. Aqui são os jogadores, ó. Onde você os treina. Aqui são todos os jogadores do teu time por posição, né. Goleiro amarelo, azul é zaga, lateral são cinza e daí verde, meio campo e vermelho os atacantes. Bom, aí são os jogadores, ó. O meu goleiraço, com nível muito alto. Você começa com o jogador ali com os níveis 13, 14, 15 e depois você tem que ir melhorando, comprando jogadores bons, né. Isso aí eu vou explicar também depois como te ajudar aí meus jogadores, ó. Tudo jogadores habilidosos, aí são o seu time que escala do jeito que você quiser, né. A escalação, estruturas. Aqui é legal, ó. Aqui é a estrutura do teu time. Esse é meu estádio. Estão vendo esses quadradinhos aqui do lado? Bom, ali você melhora o seu estádio. Você compra o estádio, né, reforma ele. E ali você aumenta a atratividade, a rentabilidade. Bom, vamos olhar ali, data de construção, números de jogos, maior público e maior renda do meu estádio. Daí você vai melhorando ali, ó. Capacidade de 40 mil torcedores, né. Aí, aí, como eu falei, você pode ir melhorando. Vai gastando grana e vai melhorando o seu estádio, né. E também se você clicar no martelinho lá do lado, você melhora o estádio inteiro, né. Aqui é o centro de treinamento, onde eu falei que você compra os itens pra colocarem aí, ó. Meu centro de treinamento tem quatro abertos. Daí tu vai comprando o centro de treinamento e vai abrindo mais slots ali. Aqui é o meu centro médico. Eu não tenho nenhum jogador sendo tratado. E aqui é o centro de juniors, a base. Onde eu tenho dois jogadores que eu já trouxe da base, né. Tô deixando eles ali. Com o tempo você pode chamar eles pro time principal. Aqui a compra de jogadores, né. A venda eu mostro pra vocês, eu acho que no outro vídeo eu vou explicar também mais detalhado como comprar e vender jogadores. Aqui a potência dos jogadores, posição, qualidade, país, preço, tudo ali. Aqui é o ranking, ó galera. O ranking onde você vê o seu clube, vê a posição do seu clube em vários requisitos. Bom, tem aí, né, ranking por dinheiro, ranking por títulos e tal. E aí o rei da mesa, como eu tava explicando pra vocês, né. Aí o rei da mesa onde você enfrenta o time, desafia ele e se você ganhar você vira o rei da mesa. Bom, galera, quem gostou vai lá no Red Shot Games, nosso canal do YouTube e vê o que mais tem de legal lá. Tem vários jogos incríveis. Sou Ted69, Red Shot Games, entre no Facebook também, galera. Valeu! Próximo vídeo eu trago tudo ajudando vocês a ter um time tão bom quanto o meu, até melhor aí pra me desafiar daqui a um tempo. Bom, é isso aí, vai lá, tem vários jogos do PES e outros vídeos incríveis no Red Shot Games. Valeu, galera! Sou Ted69, tamo aí no Red Shot Games trazendo mais um vídeo incrível aí pra vocês. Valeu, até a próxima! Próxima! Próxima!